A unidade da Associação de Recuperação de Apenados de Pato Branco, APAC, conta agora com nova diretoria. Nelly Frosa Ariotti foi conduzida ao cargo de presidente da entidade. A eleição, a indicação para a presidente da APAC, ela foi recebida por mim com grande animação e bastante expectativa. Claro que é um desafio muito grande estar na frente de uma instituição que representa a ressocialização do homem que cometeu algum delito. Mas a gente tem uma diretoria muito forte, muito presente, então a união de todos nós certamente fará com que a APAC continue crescendo ainda mais do jeito que está. Nós temos trabalho desenvolvido no sistema fechado para cerca de 40 recuperandos e no sistema semiaberto por cerca de 23. Então nós temos grandes parcerias com empresários, com a Prefeitura de Pato Branco, o que tem nos ajudado muito a fazer com que estes homens se sintam úteis e produtivos. A nova presidente reconhece o momento difícil que a pandemia impõe de se gerir uma organização no atual cenário. Os nossos recuperandos têm enfrentado a pandemia com muita resignação e ressaltando o papel dos funcionários da atual gestão da APAC, porque eles não têm visita há mais de um ano e estamos seguindo todas as regras da questão de respeito à pandemia. Mas mesmo com todas essas limitações, os trabalhos continuaram e continuam acontecendo normalmente com grandes parcerias. Então até o trabalho social tem sido feito diariamente para ajudar a sociedade em geral. Ela conta que está atuando na APAC já há algum tempo. Na diretoria anterior eu era tesoureira e antes disso eu já era professora voluntária da APAC. Então eu estou inserida aqui na instituição APAC com trabalho voluntário e agora diretoria voluntária também há mais de quatro anos. A nova diretoria da APAC Pato Branco, composta por 19 integrantes, fica no cargo por dois anos. Apoio 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 Apoio